Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu sou a Naílson Mesquita, professor da Rede Estadual de Ensino, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a dança, a arte do movimento criativo. Você sabia que a dança é a arte do movimento criativo? Não sabia? Então nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso na aula de hoje. Vamos lá? Bom, o texto da aula de hoje é A Dança Criativa e o Potencial Criativo, Dançando, Criando e Desenvolvendo. É um texto de Carmen Assi e Gabriela Mavenedácio, que foi publicado na revista Escola Superior de Arte. Beleza? Bom, a partir do momento que se tem a dança como atividade contínua durante a vida, obtém-se inúmeros benefícios físicos e psicológicos, né? Por quê? Porque você se sente feliz, não sente? Quando você dança. Então a dança já traz um benefício psicológico para você. E na questão da física, você sente seu corpo mais forte? Sente? Então um benefício físico aí que a dança traz para você, né? Então vamos lá. Pode-se observar certa acomodação no ensino da dança, deixando a arte de lado e partindo para a recriação, ou apenas preenchimento de horários, né? Em algumas grades curriculares, né? Isso acontece em todo o Brasil e até no mundo também, né? Às vezes a gente esquece que a dança tem-se o seu contexto técnico, né? Seu contexto aí expressivo, né? E faz parte, precisa-se ter um olhar mais pedagógico, mais didático para essa matéria, certo? É necessário propor reflexões para as possibilidades do ensino de dança, né? Novas formas de trabalho, de abordagem e a busca por diversas alternativas de atuação, né? Tantos os professores para os alunos de dança, certo? Uma das abordagens que possibilita novas metodologias de trabalho com a dança é a dança criativa, sendo este um conceito que visa a interação professor e aluno onde criam, né? Então aí não vai ser somente o professor que vai criar, mas você, meu querido aluno, que vai dar aí a sua parte de colaboração da aula. Você vai criar aí também movimentos, né? É algo que você quer colocar em uma peça de dança, né? Então, vamos lá. Juntos, né? O professor e aluno, juntos, sua própria forma expressiva e a comunica com o mundo da dança. O professor deve ser, além de educador, um intermediador do processo da dança, né? E da arte, onde o prazer pelo movimento e pela interação do corpo e de mente se torna evidente numa tentativa de fazer de um aluno um intérprete do movimento, né? Assim, a presente pesquisa, que é esse texto, aplicou a dança criativa para aprimorar o potencial criativo em crianças de 9 a 12 anos, né? No ciclo municipal, descobrindo como a dança criativa pode influenciar no potencial criativo, impulsionando o ser criador do aluno, né? De você, aluno, que está aí assistindo essa aula, desenvolvendo as possibilidades dos movimentos como expressão criativa, tá? Vygotsky constata que todos, todos somos portadores da energia criativa. Todos nós somos portadores dessa energia criativa, que se concretiza através das nossas interações com o meio sociocultural, né? Não sendo uma simples determinação biológica. Permite-nos tratar a criatividade como uma possibilidade a ser construída com e através das aulas de dança, certo? Então, você vai criar algo que você nunca teve contato? É basicamente impossível, né? Porque não tem como você criar algo, principalmente na dança, se você nunca teve contato com ela. Então, como é que o seu cérebro vai pensar, né? Se você nunca teve, você não sabe que isso existe. Então, para Vygotsky é necessário que você tenha esse contato com a dança, né? Com o meio social, cultural, para que você possa criar através disso, né? Então, neste estudo, identificam-se as repercussões dos aprimoramentos no potencial criativo dos níveis de desenvolvimento humano descritos por Vygotsky e Piaget, por entender a importância dos conceitos desses dois cientistas grandes estudiosos no quesito do desenvolvimento humano. A importância desta pesquisa consiste em ampliar o referencial dos estudos na área de dança, como educação e a participação no processo evolutivo, a participação do aluno no processo evolutivo aí da dança e das crianças. Não é apenas a pesquisa para a criação coreográfica, que carece de incentivos, né? Nós sabemos. Mas também a pesquisa que produz reflexão, discussão, conhecimento e conteúdos teóricos, certo? A dança e seus benefícios. Nós sabemos que o exercício físico é essencial para a saúde, né? Mas também é necessário trabalhar a saúde mental, emocional e psicológica. A dança proporciona essa integração entre corpo e mente, né? Dançar, sentindo e pensando, é vivenciar uma maior consciência do sentido e da torção dos ossos, do movimento, das articulações, das cinturas, escapular e pélvica, e da relação entre ambas, do tônus e deslizamento muscular, da sensibilização da pélvica, né? Dançar é trabalhar com transferência de apoios, né? Você precisa trabalhar os seus apoios para poder dançar. Com a percepção do peso, da direção, com micro e macro movimentos, ou seja, pequenos e grandes movimentos, com alteração de planos, né? De espaços, de intenções e intensidades, certo? A dança estimula a criatividade, né? Estimula a criatividade, desculpa, e a memorização. Ao praticar a dança, somos induzidos a entrar em contato e nos interessamos por essas outras artes. Através delas, conhecemos fatos, narrações, histórias e costumes da humanidade, acerca da evolução de outras culturas. Eu sei que para você, meu querido jovem, quando o professor pede hoje, nós vamos dançar, nós vamos fazer uma coreografia aqui, você fica tímido, eu sei, é normal, tá? Mas é através desse contato, através dessa temática da dança e da questão da criação, você vai estimular o seu senso criativo, né? E aí você vai utilizar na sua casa, você vai utilizar aí na igreja para criar outras obras, né? Dentro desse seu contexto social, certo? Então você pode se utilizar desses meios para chegar a outros fins, tudo bem? Bom, a dança trabalha a coordenação motora, nós já sabemos, né? Agilidade, ritmo, percepção espacial e desenvolve a musculatura corporal de forma integrada e natural. Permite uma melhora na autoestima, né? Aqui nós estamos falando das questões psicológicas e físicas, né? E quebra de diversos bloqueios psicológicos, possibilita convívio, né? E o aumento do rol de relacionamento social. Por quê? Porque na dança, você, além de trabalhar solo, né? A dança solo, você também trabalha a dança em conjunto. Por esta razão, nós aumentamos aí as relações sociais, né? E torna-se também uma opção de lazer, né? Então, além de ser um produto, um algo, uma arte criativa, ela é também uma arte direcionada ao lazer. Porque trabalha todas essas partes, né? A questão física, a questão psicológica, beleza? Na vida da criança, atualmente, a dança deixou de ser somente uma formação artística, né? E também passou a fazer parte do seu desenvolvimento como ser humano, consigo mesmo, com o outro e com o seu meio, né? Com o meio em que vive. Na fase de iniciação do aprendizado, seja o qual for o estilo de dança, escolhido a necessidade, que as aulas possuam um caráter lúdico, né? Brincante e bem dinâmico para que as aulas se tornem, antes de tudo, algo prazeroso a ser feito. E, ao mesmo tempo, serão trabalhados itens básicos e necessários para que, gradativamente, as exigências técnicas vão aumentando, né? Aí você começa a ir no sexto ano a ter um contato com a dança um pouco mais básico. Mas, já agora, no ensino médio, você tem um contato mais técnico, mais expressivo, mais dinâmico, mais forte, né? Mais categórico. Porque você passou por um processo, né? E, ao mesmo tempo, serão trabalhados, aí, itens básicos e necessários para que, gradativamente, as exigências técnicas vão aumentando, pois a dança proporciona o conhecimento do corpo, não é verdade? Noções de espaço, que nós já falamos, e lateralidade, né? A princípio, beleza? Bom, e a criatividade e suas manifestações? Em nossas palavras, criatividade é a expressão de um potencial humano, né? De realização, ou seja, é aquilo que o ser humano pode e consegue realizar, tranquilo? Que se manifesta das atividades humanas e gera produtos na ocorrência de seu processo. Devemos acrescentar que, através da atividade criativa, os seres humanos alcançam uma consciência sobre suas potencialidades, ou seja, através das atividades que eles criam, né? Que a gente cria, que nós criamos, né? Nós conseguimos uma consciência sobre o potencial que nós podemos alcançar, aquilo que nós podemos entender que até onde nós podemos chegar, né? Desvendamos a condição genuína de nossa liberdade pessoal e edificamos a nossa autonomia, uma vez que, através da criatividade, o homem existe e evolui, se expressa e modela parcelas de realidade do universo, das infinitas possibilidades humanas, né? Miel, 72. Acredita que a criatividade é qualidade que todo ser humano pode demonstrar em sua maneira de viver, e que é possível aumentar a criatividade na maioria dos indivíduos, aumentando assim na sociedade em geral, se for posto em prática na educação, o que sabemos a respeito de condições que incentiva a criatividade, sendo uma desta arte. Então, nós vemos, nós percebemos que o autor já fala que a criatividade faz parte do contexto social, né? E nós podemos aumentar essa criatividade a partir do momento que nós trabalhamos essa criatividade. Então, na dança, a gente sempre tenta trabalhar a sua criatividade para que você possa criar e pensar até onde pode chegar com o seu senso criativo. Beleza? Tudo bem? Então, por hoje é só. Não esqueça de acessar a nossa plataforma Eduque e até a próxima aula! Legenda Adriana Zanotto